Babu Santana detona os broteiros pelo preconceito que está sofrendo, gordofobia é um fato. Em conversa com Faislan e Gabi, Babu Santana voltou a falar sobre a gordofobia que sente dentro da casa do BBB20. O assunto já havia virado motivo de reclamação durante a escolha das duplas para a última prova do líder, quando o brother disse ter ficado excluído, pois nenhum dos participantes teria sequer olhado para ele. Dialogando com Assister, o participante disse ter aprendido com seus colegas ativistas que, quando uma pessoa não se enquadra na causa que está sendo discutida, o melhor é permanecer em silêncio. A tentativa de se justificar acabaria criando uma situação vergonhosa. A reação de Babu veio após uma resposta dada por Mari quando ele reclamou da atitude dos broteiros durante a prova de irresistência. Sem dar ouvidos para o companheiro de confinamento, Assister parece ter discordado que o ator estava sofrendo preconceito, sendo uma opinião meramente pessoal, esse é um pensamento seu. Pelas redes sociais, novamente Babu ganhou o apoio dos internautas. Ele vem sendo constantemente aplaudido por seus discursos considerados sensatos, e o diálogo sobre a gordofobia reacendeu a discussão sobre o tema. Os usuários ressaltaram que este preconceito existe tanto dentro da casa do BBB, quanto do lado de fora, em meio à sociedade, durante a votação aberta do paredão na noite deste domingo. 9. Babu abriu o jogo sobre o episódio de gordofobia dos colegas durante a última prova do líder. Ele disse acreditar que foi rejeitado junto com Victor Hugo por conta do sobrepeso, criando um clima bem hostil na casa.